Fala galera, tudo bem? Chuva chegando aí, ó. Nosso macacão de nylon da Upmotos, tá? Bombando, tá? Ele tem capuz, ele é selado a laser por dentro e por fora. Na manga dele, o fechamento dela tem, ó, elástico. Tem elástico na cintura também, se você tiver uma barriguinha aí saliente, dá pra usar normal. Todas as costuras dele são seladas a laser por dentro e por fora, isso é muito importante, tá? Ó, aqui no pé tem um zíper, ó, o tamanho do zíper, gente. O nylon é a melhor qualidade que tem. Cavalo selado também, pode abrir a perna aí, legal, não vai ter problema. Dois fechamentos de zíper no peito pra não entrar água, formou uma canaleta aqui que não entra água. Aqui você regula o capuz dele, pode colocar por dentro do capacete, tá? Tem o tamanho P, M, G, Extra G e Extra GGG. Quem tá acima do peso aí, pode usar tranquilo o macacão, tá? E a gente envia pra todo o Brasil. Nosso site é upmotos.com.br E eu vou deixar um link na descrição do vídeo também pra você comprar, tá bom? Quem quiser vir na loja é Rua Pamplona 932. Nosso WhatsApp é 011-9806-7042, tá? Na loja você pode experimentar. Eu recomendo você que venha na loja aí, quem for de São Paulo, tá bom? E qualquer dúvida é só chamar a gente pelo WhatsApp aí. Valeu!